E depois do primeiro dia dia de race, chegamos finalmente ao segundo dia. O vento está ao rubro, vamos ter um verdadeiro clássico aqui em Viena do Castelo. Os nós estão a subir, o vento também, o pessoal está todo a começar a montar kites. Vamos ver se eles têm ou não pedalada para aguentar este segundo dia de prova, ontem tivemos race, hoje vamos ter freestyle e ainda talvez hang-up. Vamos ver como é que corre. Bora lá. Estamos aqui com o Gonçalo Gomes, ele que foi o vencedor da prova de ontem de race. Olá Gonçalo, bom dia. Bom dia. Como é que estão esses músculos? Estou um bocado dorido as pernas ainda, acho que elas já não me doem, como diam ontem, mas acho que descansei bem e comi bem ontem à noite. Vamos ver como é que me corre a prova. As previsões estão fantásticas? Estão, está muito vento, estão um bocado de nuvens para vir, mas esperamos que esteja bom. Vais com que kite fazer a prova de freestyle, já decidiste? Ainda não, agora acho que o vento vai continuar a subir e acho que vou de 9 ou de 7. E para encher? Balance. Pequenina? Sim, pequenina. E se houver hang-up vais com? Com o Aru. O maior que tens? Com o maior que tens, sim. E com uma preenchida pequenita? Sim, também, com a mesma. Previsões para hoje da tua classificação, o que é que tu achas? Não sei mesmo, está tudo muito rinhido, como nós fizemos ontem, entre os juniors e séniores. Também um bocado de sorte e as aves dos outros. Vamos lá ver. Olha, boa sorte. Obrigado. Olha, boa sorte. Olha, boa sorte. Tchau. 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 Sero acabou de fazer o seu hit nestes quartos de final. Sero, como é que correu? Assim, correu bem e mal. o vento está muito rajado, está complicado fazer as manobras as que acertei foram ganhos de manobras, mas falhei um bocado vamos ver o que o Danilo fez se consigo passar o vento está muito forte e pelo menos está forte está com rajadas é isso? é isso, está muito forte embora isto é que nós gostamos potência de vento e pronto é assim para fazer que é tão excelente é isso que os competidores gostam, é disto, é power e tu estás habituado a este spot de Viena normalmente nós temos muitas vezes este vento assim muito forte e com alguma rajada e tu estás, é habituado? sim, sim estou habituado a este spot e não posso queixar por causa disso que manobras é que tu praticaste agora nestes teus quartos de final? fui mais manobras em potência, kite loops em grande altura algumas manobras mais old school grandes saltos vamos lá ver se o Juri gostou vamos lá então esperar para ver, boa sorte a drink of poison a eating loss a drink of poison a eating loss a drink of poison a eating loss a drink of poison 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho